Sou baloeiro e não nego a arte de papel expressada em versos, palavras e rimas Um pouco da cultura que muitos discriminam Balão é folclore, arte e respeito Conficcionado com amor dentro do peito De verdadeiros apaixonados, artistas anônimos Mostrando seu trabalho e todo o talento A homenagem na bandeira expressa o sentimento É muita emoção, alegria No campo a missão está cumprida E o dia apenas começando Então vem, participa da festa O colorido tá no céu, o resgate tem pressa É tudo muito louco, o bagulho é da hora O maçarico tá aceso e a brisa foi embora Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Somos loucos pela arte, respeitamos muito ela Vejo alguns modelos dessa arte muito bela O peão tá na guia num perfeito momento Taquear o modelado daquele jeito De boca, pico a baguidade Bandeira não é lenda nem mito É pura adrenalina, uma real perfeição O trufe fogueteiro faz lembrar as noites de São João Onde é só alegria, os pais não sobem a noite As bandeiras de dia Não importa o seu tamanho e nem o modelo O importante é encher o seu de cor e desenhos Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir Sou louco pela arte, baloeira até o fim É tudo muito louco, o bagulho é da hora O céu está azul e sem breza lá fora Então vem, só pra conferir, sou louco pela arte, baloeira até o fim O resgate é muito louco, acelera eu tô aqui, é um, dois, três, quatro no alto Escolho apenas um pra sair no retrato Cata na boca, o troféu tá na mão, capital ecológica, mostra a cena então Não matam na cidade com real perfeição, de todos os ângulos é mais emoção Uma cena perfeita pra mostrar que balão é amor, e resgate é consciência Aqui retratando o fato, velho é harta, entrando em cena Balão é muito louco e todo mundo curte, mas se for pra queimar cara, irmão, não se ilude Ser baloeiro é respeito, humildade e atitude Ser baloeiro é respeito, humildade e atitude Vem, só pra conferir, loucos pela arte, baloeiros até o fim Então vem, só pra conferir, sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir, sou louco pela arte, baloeira até o fim Então vem, só pra conferir, sou louco pela arte, baloeira até o fim Deve mostrar they ter, sim, fosse louco pela arte, baloeira até o fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.